Salve, salve galerinha no canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas da Fã 230 E bora de projeto né Então família, tem uns 4 dias que eu postei um vídeo aí É, da bolsa né Tentando fazer o remendo E eu fiz uma adaptação aqui ó, adaptação não né Eu peguei só um remendo desse aqui ó, pra vocês verem como é que ele fica bem esticado quando tem cola E eu coloquei ali ó, só pra gerar conteúdo Portanto que eu vou destacar ele aqui agora pra vocês verem ó Bolsa não tem remendo, eu coloquei aqui só pra zoeira Tá vendo, vou deixar aqui pra fazer outro rio Mas tá vendo ó, não dá, não existe esse trem de andar com bolsa com remendo família Porque muita gente veio comentar que era perigoso, que por isso que suspensão arda trabalho Gente, não é correto remendar uma bolsa, é só Eu fiz o vídeo pra caso, um caso de emergência, de extrema emergência Você sair num local ali, pra você chegar na cidade vizinha, pra você chegar Sair da beira da estrada, entendeu Eu fiz o vídeo só pra isso Então muitos haters vêm comentar aí e falar Mas não é assim, não é correto Eu mesmo sou aqui, eu uso suspensão mais de 3 anos E posso falar, não é correto Porque não é que vai estourar e você vai perder o jogo do carro Mas vai te fazer raiva ali, abaixando o carro Igual eu já fiz vários vídeos explicando em que é É raro, é muito difícil dessa bolsa estourar Porque ela trabalha com uma pressão de ar muito pequena Pra dar uma explosão igual um pneu Entendeu Então Só pra tirar a dúvida aí dos faladores Vocês viram lá, ó É fake Eu postei a foto de capa lá com remendo, né Mas eu não uso no carro A bolsa que eu fiz os testes tá aqui, ó Eu ainda nem ranquei o remendo dela Tô caçando um remendo maior que esse aqui Pra ver se segura Pra fazer o teste aqui pra vocês Eu não vou andar com essa bolsa no carro Beleza? Só pra esclarecer aí Vídeos vão sobre a bolsa de suspensão a ar É isso aí Se inscreva no canal Deixa o like E pode continuar comentando Comentário bom ou ruim Sempre é bem-vindo